Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado, doutor Jean Freire, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e neste ato representando a sua excelência, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Cristinho Patrus, convidamos a compor à mesa a senhora coordenadora estadual da Pastoral da Criança, Maria do Rosário Serra de Almeida Gomes. Representando as crianças da Pastoral da Criança, Bernardo Luiz da Cruz, acompanhado pelo seu pai, Anderson Luiz da Cruz. Senhor Superintendente de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Cristiano de Andrade. Senhora coordenadora do Núcleo 3 da Pastoral de Minas Gerais, Elma de Fátima Vilaça da Silva. Senhoras e senhores, antes de darmos início a esta homenagem, gostaríamos de convidá-los a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo-manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Bem, senhoras e senhores, como foi observado, tivemos problemas técnicos que impediram de o vídeo ser exibido neste telão. Os senhores fizeram a gentileza de olhar para trás. Mas nós vamos verificar a possibilidade do vídeo ser reexibido ainda no transcorrer desta solenidade. Pelo que já antecipadamente pedimos desculpas. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo cantor e violeiro Pereira da Viola, desta vez sem fala técnica. Música 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 Com a palavra o deputado doutor Jean Freire, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Música Boa noite a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos vocês aqui no plenário, homens e mulheres que vieram aqui nessa importante homenagem hoje. Cumprimentando vocês, eu cumprimento a cada um que está em casa, cada líder que não pôde estar aqui, a cada coordenador, a cada pessoa que está em casa agora, de frente à TV Assembleia, assistindo essa homenagem à Pastoral da Criança. Cumprimento a cada um que está em casa. 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 Homenageando Dom Valmor Uma homenagem linda, muito importante A figura dele na CNBB A figura dele nesse estado por onde andou Iniciamos a semana homenageando a Cáritas Na segunda-feira, neste mesmo horário Nós estávamos aqui homenageando a Cáritas E os trabalhos tão lindos que a Cáritas faz Nas regiões que mais precisam Eu sou prova disso E agora nós terminamos a nossa semana Homenageando a Pastoral da Criança Isso nos traz muita felicidade Muita felicidade E aí eu fiquei pensando o meu primeiro contato Com a Pastoral da Criança Eu venho das SEBES Das Pastorais Sociais Da Diocese de Araçuaí Na paróquia São Roque Na cidade de Itaubim Do Vale do Jequitinhonha E foi lá o nosso primeiro contato Ainda jovem Ainda adolescente Eu e tantos outros colegas Padre Fabrício Naquela época era adolescente como eu Hoje é padre O doutor Caio E tantos jovens Que fazíamos trabalhos em conjunto Daí eu tive a oportunidade Graças à igreja De sair como porteiro de um hospital E me tornar médico Cirurgião Minha esposa também é médica É pediatra E nós retornamos De onde viemos Para o Vale do Jequitinhonha E lá Uma das primeiras pastorais Que nós tivemos contato Novamente foi a Pastoral da Criança Ela em especial No papel de pediatra Faz atendimentos voluntários Na Pastoral da Criança Por toda a cidade onde ela vai E é solicitada Então Não foram os livros Não foram os vídeos Foram As nossas histórias E Nesse momento De homenagem A Pastoral da Criança Mais do que uma placa Do que dizeres Eu quero dizer a vocês Gratidão O nosso muito obrigado Gratidão a gente faz De várias maneiras Uma maneira de fazer gratidão É falar muito obrigado Por tudo Que vocês Fazem Por esse estado Por todas as regiões Pelas regiões Que mais precisam Pelo país E pelo mundo Afora Prova disso Foi a irmã Zilda Que quando morreu Estava em missão Mas acho que em cada um Em cada uma Tem um pouco Dessa pediatra Dessa médica Irmã Zilda De que todos Todos tem que levar isso Para sempre Outra maneira de fazer gratidão É trabalhando É se colocando À disposição Então mais do que A homenagem Aqui hoje Do que Dessa placa É dizer a vocês Obrigado Obrigado Por ter surgido Nesse país Num momento Crucial Num momento De alto índice De mortalidade infantil De desnutrição E hoje 35 anos Nós estamos vendo No nosso país Há alguns anos A desnutrição Voltar A mortalidade infantil Aumentar E vocês não tem culpa O trabalho de vocês Só aumentou A cada dia mais Mas infelizmente O rompimento De direitos A negação De políticas públicas Para aqueles Que mais precisam Vem acontecendo Nos últimos anos Nesse país E hoje Nesses 35 anos Se faz Muito necessário Mais ainda O papel de cada um De cada um De vocês Ir nos grotões Ir nas aldeias Ir Rubim do Vale No nosso Jequitionha Em tantos lugares Ir Pereira da Viola Você que vem De um quilombo Ir aos quilombos A pastoral da criança Está presente Em todos esses lugares Eu costumo dizer Que criança Não veio ao mundo Para morrer Criança não veio ao mundo Para morrer Desde os 14 anos Quando eu comecei A trabalhar no hospital O que mais me chocava Que mais criava Indignação em mim Era quando uma criança Era quando uma criança Ia ao óbito Pior ainda Quando às vezes E muitas vezes Era por desnutrição Por desidratação Por falta de compromisso Com as políticas públicas Criança não veio ao mundo Para morrer Criança Veio ao mundo Para virar adolescente Para frequentar as escolas Para ter dignidade Na escola Para ter uma boa amamentação Criança Criança não veio ao mundo Para morrer Criança veio Para virar adolescente Para virar jovem Para virar adulto Para seguir a lei natural Que o nosso Criador Que Deus colocou Para todos nós Então Eu quero me indignar A cada vez Eu quero que Deus permita Isso em mim Que eu continue Ficando indignado Não aceitando A morte De uma criança Eu não posso Como Cidadão Como Político Agente público Mas principalmente Como cristão Eu não posso Ficar sossegado E me conformar Com essa situação Então Esse dia A todos vocês Aqui Presente Da pastoral Da criança Que sirva também Não simplesmente Para homenagem Mas que nós Possamos dar as mãos Um ao outro Que ninguém Solte a mão De ninguém E nós E nós E nós possamos Não permitir Nenhum retrocesso Parabéns a vocês Parabéns Principalmente Aos líderes Que fazem Que fazem um trabalho Que mais Que mais precisavam Nesse estado E mais precisam Foi a igreja Que me ensinou Eu falo com muito orgulho Que foi a igreja Também Que me ensinou A fazer política Que me mostrou Que política É um dom Um dom Que vem de Deus Para quem quer fazer O bem em comum Então Meus amigos Meus irmãos Minhas irmãs Para que todas As crianças Tenham vida Em abundância Muito obrigado Bem senhoras e senhores Temos um vídeo Sobre a atuação Da pastoral da criança Pelos seus 35 anos De existência E nos esforçamos Para tentar Reabilitar o sistema Vamos ver se Agora sai o vídeo Da pastoral da criança Por utiliza A vi em nosso olhar O desejo de assistir De ver a vida triunfar Sobre a morte Assim nos entregamos Começou nossa missão Feita de amor e doação Se fez forte Se fez forte Uma força que surgiu Uma força que surgiu E despertou A fé atornecida O que foi a vida triunfar O que é a vida triunfar O que é a vida triunfar E por outros que virão Pedimos, Senhor, proteger nossa missão Agora basta olhar Pra sentir que a esperança Voltou aos olhos da criança Em plena vida A infância protegida Nasce a paz no coração A recompensa, um sorriso Sinal de gratidão Dom de Deus Dom da vida Nos braços, um ardor de mãe pulsou Morando as feridas Dom de Deus Dom da vida Uma força que surgiu e despertou A fé adolecida Bem, senhoras e senhores, neste momento o deputado doutor Jean Freire, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à senhora coordenadora estadual da Pastoral da Criança, Maria do Rosário Serra de Almeida Gomes, aos quais solicitamos a gentileza de ser a sua vida. E se posicionar no local indicado pelo cerimonial. float tamam iana e A placa a ser entregue contra os seguintes dizeres, abre aspas É preciso educar para a esperança, fecha aspas Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança Educar para o amor, para a responsabilidade, para a cidadania É esse o trabalho que a Pastoral da Criança realiza há mais de três décadas Transformando a vida de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade em nosso país Enxergando-os como cidadãos e sujeitos de direitos Por sua fundamental contribuição para a saúde e a dignidade da criança em situação de desigualdade social A Assembleia Legislativa de Minas Gerais confere à Pastoral da Criança No aniversário de 35 anos de sua fundação, esta justa homenagem Belo Horizonte, 22 de novembro de 2019 Deputado Agostinho Patrus, presidente A Assembleia Legislativa de Minas Gerais A Assembleia Legislativa de Minas Gerais A Assembleia Legislativa de Minas Gerais Ouviremos agora a senhora coordenadora estadual da Pastoral da Criança Maria do Rosário Serra de Almeida Gomes Boa noite a todas e todos presentes Pedir licença à mesa para cumprimentar vocês, líderes e coordenadores Que faz a diferença onde vocês estão Por onde a gente passa, desse cheirinho de cooperação, de amor e de carinho E vocês são isso tudo para nós Cumprimento ao deputado doutor Jean Freire Responsável por essa homenagem Representando as crianças da Pastoral da Criança Bernardo Luiz, acompanhado de seu pai Anderson Ao senhor superintendente de proteção social e especial da Secretaria do Estado Doutor Cristiano de Andrade, obrigado pela presença E a coordenadora do Núcleo, a Elma Obrigada Excelentíssimo senhor deputado Jean Freire Demais autoridades, coordenadores e líderes Represento aqui mais de 17 mil voluntários Que atuam na Pastoral da Criança em nosso estado E em nome de todos eles agradeço Por estar aqui E especialmente ao excelentíssimo senhor deputado Jean Freire Que solicitou essa homenagem A Pastoral da Criança ao longo de 35 anos Atua no estado de Minas Gerais E vem contribuindo para a melhoria dos índices sociais Das comunidades onde se faz presente Hoje acompanhamos 92 mil crianças menores de 6 anos 5.058 gestantes E 78.156 famílias no estado de Minas Os voluntários da Pastoral da Criança Atuam em 28 dioceses 446 municípios E 2.756 comunidades Onde já se verificou Uma considerável redução da mortalidade infantil E dos níveis de desnutrição Assim como através de um acompanhamento nutricional Reduziu-se os índices de obesidade infantil Provocados pela alimentação equivocada Dada às nossas crianças E que acelera o aparecimento de doenças Graves ainda na infância Por isso nós voluntários Sabemos que a saúde É o nosso bem mais precioso E preservá-la exige vários cuidados Entre eles a vacinação As vacinas são um dos métodos mais eficazes de defesa Ajudando o nosso organismo a criar resistência Nos municípios onde a Pastoral atua A cobertura de vacina é 95% Isso foi um ganho muito grande para o nosso estado O que os voluntários da Pastoral da Criança fazem É partilhar o saber em função de um resgate da cidadania E através da informação e da evangelização Promove o ser humano a uma vida mais justa Nossa missão é lutar Para que todas as crianças tenham vida em abundância Abundância de saber De alegria em viver Da palavra de Deus Do alimento em suas mesas Abundância de saúde Desde o ventre materno Servimos com amor Pois só através do amor Percebemos que a vida se multiplica Em qualidade para todas as crianças e famílias Acompanhada por vocês líder Agradecemos sim esta homenagem Mas esperamos contar com toda a sociedade E com esta casa em especial Para a promoção de um mundo mais justo Com menos diferenças sociais Onde saúde e educação Não esteja apenas mais um sonho Das classes mais humildes Seja uma realidade concretizada Por aqueles que trazem a justiça E o amor cristão em seus corações Acredito que o doutor Jean tem isso tudo Pelo menos eu acompanho o trabalho dele Sempre está nessa luta pelos mais necessitados E vocês líder fazem parte disso Vocês lutam por isso E nós não podemos desistir Não é fácil, não é não Mas a gente vê que aonde que a gente passa A gente faz diferença Precisamos continuar fazendo isso Muito obrigada a vocês todos Com a palavra o deputado doutor Jean Freire Representando o presidente da Assembleia de Minas Deputado Agostinho Patrus Mais uma vez, boa noite Pro anunciamento do presidente da Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Deputado Agostinho Patrus A celebração dos 35 anos de atividade da Pastoral da Criança É motivo de imenso interesse E ao mesmo tempo De bem-vinda alegria para esta casa Na luta contra uma das grandes mazelas sociais A mortalidade infantil E atuando junto às camadas mais pobres da população O trabalho da organização Reflete a busca de uma cidadania plena Pautada pela justiça, a democracia e a fraternidade Organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bistos do Brasil E vinculado ao serviço da caridade, da justiça e da paz Dedica-se ao desenvolvimento integral das crianças Em seu ambiente familiar e em sua comunidade Demonstrando como efetivamente resolver alguns problemas Que atormentam os brasileiros A Pastoral ocupou e ocupa uma posição transformadora Na vida de tantas famílias Iniciativa de alcance internacional Vem sendo replicada em países em situação semelhante à nossa Sobretudo no combate à pobreza Fundada na cidade de Florestópolis, no Paraná Já está presente em todos os estados brasileiros E também na África, na Ásia, na América Latina e no Caribe Convocada por seu irmão, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns A médica Zilda Arns abraçou a ideia de levar a igreja brasileira A sair a campo para reduzir a mortalidade dos recém-nascidos Com o apoio do então bispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Seu trabalho pretende em última instância Que todas as crianças, mesmo as mais vulneráveis Vivam num ambiente favorável ao seu desenvolvimento Por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania Amparada na fé cristã, mas numa perspectiva ecumênica A organização que fundou capacita líderes voluntários Que queiram acompanhar famílias da vizinhança No esclarecimento de seus direitos e deveres Na busca de uma melhor qualidade de vida Desde o acompanhamento do bebê Ainda no ventre materno, aos cuidados após o parto As mães vão sendo informadas Sobre o aleitamento, a vacinação E outros cuidados com a criança Ao mesmo tempo, são geradas outras ações Como o estímulo à alfabetização E a escolarização de adultos E formas de geração de renda A figura de Zilda Arnes Unindo fé e vida Permanece como o grande símbolo da pastoral Ao perceber a necessidade de aproximar saúde e educação Usando e democratizando seus conhecimentos de pediatria A partir da capilaridade da igreja Ela inaugurou um modelo eficiente e participativo Por isso, seu trabalho cresceu De forma espantosa Já que se originou da compreensão De uma necessidade das próprias mães Saber lidar com as crianças desde a gestação Esta verdadeira Marte Que perdeu a vida durante um terremoto no Haiti Em plena missão da pastoral Falava nesse momento da importância de cuidar das crianças Como um bem sagrado Os voluntários que adectas continuam sua obra Certamente se alimentam de seu notável exemplo Da mais pura fraternidade Organizando-se numa rede apoiada simultaneamente Na fé e na confiança na humanidade Esta é a lição que a pastoral diariamente nos ensina A educação é a melhor forma de combater doenças de fácil prevenção E a consequente marginalidade das crianças no mundo Não podemos jamais esquecer as palavras da doutora Zilda Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos Significa trabalhar pela inclusão social Fruto da justiça Significa não ter preconceito E aplicar nossos melhores talentos em favor da vida plena Prioritariamente em favor dos que mais necessitam Temos a firme convicção De que a pastoral continuará crescendo E se espalhando pelo mundo Levando adiante o cuidado com as crianças Que neste mundo Representam as mais fertas sementes da paz Da justiça e da esperança Muito obrigado Ouviremos agora o cantor Rubinho do Vale Que apresentará as seguintes músicas de sua autoria Ser Criança, ABC do Amor e Favo de Mel Em seguida ouviremos o cantor Pereira da Viola Que apresentará as seguintes músicas Na Lagoa que tem Léo de Domínio Público Era uma vez de José Agostinho Guizolo Flor, minha flor de domínio público E Dona Mariana também de domínio público Em nome do deputado Dr. Jean Freire Aproveitamos o momento para agradecer Aos músicos Rubinho do Vale E Pereira da Viola pela participação Nesta solenidade E aproveitamos também para convidar a todos A nos prestigiar Ou prestigiar a Cantata de Natal 2019 Que acontecerá no dia 4 de dezembro Às 19h na Praça da Assembleia O espetáculo realizado anualmente pela Assembleia É gratuito e conta com 300 vozes Celebrando a chegada do Natal E ressoando a união, a diversidade e a força de Minas Boa noite Boa noite Nós resolvemos Começar juntos É uma honra, é uma alegria Participar desta cerimônia Fazer o que a gente faz com prazer E alegria Cantar Cantar Noé Pereira Justamente Rubinho do Vale Meu grande mestre Meu coração Voou pelo céu Meu coração voou pelo céu Subiu Desopor Desceu de papel Trouxe uma lembrança Na aba do chapéu Uma rosa e um cravo E um favo de mel Meu coração é um balão colorido Nas mãos de um menino Nas mãos de um menino que não quer crescer Brincando de bola Chutando de bola Chutando este mundo Sonhando com outro Melhor pra viver Brincando de bola Chutando este mundo Sonhando com outro Melhor pra viver Meu coração É um botão É uma flor A desabrochar A desabrochar Na floresta Sozinha Parece uma abelha Sonhando na festa Enfeitando a floresta Enfeitando a floresta E dando mel Pra rainha Meu coração Voou pelo céu Subiu Desopor E desceu De papel Trouxe uma lembrança Trouxe uma lembrança Na aba do chapéu Uma rosa E um cravo E um favo de mel Meu coração É um canto seguro Cheio de verde De fruto maduro Vivendo a saudade De um tempo Mais puro Seria tão bom Ser assim No futuro Vivendo a saudade De um tempo Mais puro Seria tão bom Ser assim No futuro Meu coração Voou pelo céu Subiu Desopor Desceu De papel Trouxe uma lembrança Na aba do chapéu Uma rosa E um cravo E um favo De mel Meu coração Voou pelo céu Subiu Desopor Desceu De papel Trouxe uma lembrança Na aba do chapéu Uma rosa E um cravo E um favo De mel 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 Aí nós vamos fazer o seguinte Quem conhece a história do lobo bom? Quem conhece do lobo bom? Ninguém? E do lobo mau? Só que agora nós vamos ouvir a história do lobo bom Você ajuda ou ouvir? E aí vocês vão nos ajudar assim Vamos lá Papo 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 Era uma vez Um lobo bonzinho Que era maltratado Pelos carneirinhos Papo 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 E havia também Uma princesinha Que beijou o saco E virou ranzinha E havia também o João e a Maria Que comeram o dedo da dona bruxinha Era uma vez o quê? Um lobo bolsinho Que era maltratado pelos carneirinhos E havia também uma princesinha Que beijou o sapo E virou ranzinha E havia também a bruxa formosa Um príncipe mau e um pirata honrado PAPARARAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Todas essas coisas de cabeça pros pés Quando eu sonhava o mundo ao revés Todas essas coisas de cabeça pros pés Quando eu sonhava o mundo ao revés Bota um pouquinho mais de som no violão aqui, meu irmão Bota um pouquinho mais de som no violão pra mim, senhor Ele tá sem retorno, o violão Tudo bem Vocês estão ouvindo minha viola? Tá baixo aqui pra mim, mas vamos lá Quem é do interior de Minas? Principalmente o povo mais do norte De Curvelo pra cima Pro Jequitinhonha, pro Mocori Subindo pra Bahia, pro Nordeste Sabe que Eu que estudei na roça, por exemplo Aprendi assim Quem é lá dessa região Sabe disso, aprendeu assim Da minha geração As letrinhas que aqui em BH Aqui pro sul do Brasil Chamam de F J M Lá em cima, lá em riba Nós chamamos de F G L M N Conhece? R E o S é? O S é Si Pois é, foi assim que eu aprendi Vou misturar uma música na outra Porque é o ABC que eu aprendi com a minha professora Na roça E o ABC que eu fiz pras crianças De Minas e do Brasil Assim ó A letra A Quer dizer Amada minha A letra B Quer dizer Bem te querer A letra C Quer dizer Ser carinhosa E a letra D Deus te leva Bem formosa A letra E Quer dizer Ela dizia A letra F Quer dizer Felicidade A letra G Quer dizer Guarda segredo E a letra H Hoje dela Eu tenho medo A letra I Quer dizer Idade louca A letra G Quer dizer Jurei te amar A letra K Quer dizer Caminharia E a letra L Lembra de mim Até um dia A letra M Quer dizer Manda-me um beijo A letra N Quer dizer Na liberdade A letra O Quer dizer Oh linda Bela E a letra P É para mim O zóio dela A letra K Quer dizer Quero te ver A letra R Quer dizer Ramin de amor A letra C Quer dizer Saudade forte E a letra T Te amarei Até a morte A letra U Quer dizer Uma esperança A letra V Quer dizer Venho te amar A letra X Quer dizer Cheia de dor E a letra Z Zé lamento De amor E o ABC Das crianças É assim ó Segura na palma E vai É assim ó A letra A Alegria E amizade A letra B De brincadeira E bondade A letra C Carinhosa E caridade E a letra D Desejar Dignidade A letra E Emoção Pra eternidade A letra F Feita de felicidade A letra G Grande A generosidade E a letra H É harmonia E humildade A letra I Implantar A igualdade A letra J Junto L De liberdade A letra M Com mais musicalidade E a letra N Nossa grande novidade A letra O Olha a originalidade A letra P É pra ter personalidade A letra Q Nós queremos qualidade E a letra R Na rua No rio da realidade A letra S Sempre com serenidade A letra T Tendo a vida Tão florida A letra U É união Pra toda vida E a letra V Viva a vida De verdade A letra U União Pra toda vida A letra V Viva a vida De verdade A letra X Quem na quarta Cantar sem errar Isso só vale Pra quem não conhece Eu sei exatamente Quem conhece Logo na primeira Eu tenho certeza Que darei um CD De presente Pra essa pessoa Pra quem não conhece O refrão Três vezes Entardeceu Ai que vontade De brincar De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro Hã? Facinho Mais uma vez Segunda Entardeceu Ai que vontade De brincar De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro Terceira e última vez Entardeceu Ai que vontade De brincar De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro Quem se atreve A falar que aprendeu? Ninguém? Então vou levar Meu CDzinho Pra casa Entardeceu Ai que vontade De brincar De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro E entardeceu Ai que vontade De brincar De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro De soltar uma raia Mas a mamãe Não deixa não Tenho que estudar Mas a mamãe Não deixa não Tenho que estudar Ô mamãe Deixa eu ir Que amanhã Que amanhã Eu aprendo A lição Ô mamãe Deixa eu ir Que amanhã Eu aprendo A lição E se eu não Aprender A senhora A senhora Me põe no porão E se eu não Aprender A senhora Me põe No porão E agora Entardeceu Ai que vontade De brincar De pega De pega Pega De macaca De comer goiaba De trepar no muro De soltar uma raia Mas o patrão Mas o patrão Não deixa não Tenho que trabalhar Mas o patrão Não deixa não Tenho que trabalhar Ô patrão Deixa eu ir Que amanhã Eu não saio mais não De comer goiaba De comer goiaba De bar no muro Se soltar uma raia Mas o doutor Não deixa não Tenho que me curar Mas o doutor Não deixa não Doutor Eu tenho que me curar Ô doutor Deixa eu ir Que amanhã Eu não saio mais não Ô doutor Deixa eu ir Que amanhã Eu não saio mais não E se eu sair Fique certo Será no caixão E se eu sair Fique certo Será no caixão Por isso quem brinca Entardeceu Aqui A cara de comer goiaba De trepar no muro Entardeceu Trepar no muro Entardeceu Aqui A cara de brincar De pegar peca De macaca De comer goiaba De trepar no muro Entardeceu Aqui A cara de brincar De pegar peca De macaca De comer goiaba De trepar no muro Agora chegou o som Oi Ei Chegou mas sumiu de novo Ele chegou Ficou bom Mas sumiu de novo Você está de marcação Comigo Rapaz do som Então vamos brincar Certamente eu estou aqui hoje Por causa desta música Obrigado Obrigado Dr. Jean Pelo convite Fico muito feliz De participar Como eu disse Desta cerimônia Principalmente cantando Alguma das canções Que eu fiz ao longo De quase 40 anos Trabalhando com música E 30 anos Trabalhando com música Para criança Gravei 8 discos De música para criança Por isso que eu estou aqui hoje Por causa desta música Que eu fiz Que em 2019 Está completando 30 anos Que eu fiz essa música E gravei no meu primeiro disco De criança Em 1989 E é por causa desta música Que eu estou aqui hoje Por todo lugar que eu vou Digo que esta música Que me levou Quando eu vou cantar Para criança Ou então Quando eu vou cantar Para crianças maiores De todas as idades Que cuidam das crianças menores Bom demais estar com vocês E a música diz assim Ser criança É bom demais Despreocupar Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito E uma risada Levar a vida Bem vivida E bem amada Levar a vida Bem vivida E bem amada Ter uma rua E um parque E um parque Para brincar O dia inteiro Sem ter hora De parar Depois dormir Depois dormir Sonhar Sonhar Com a fantasia E acordar Num mundo Cheio de alegria Ser criança É bom demais Despreocupar Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito E uma risada E uma risada E uma risada Levar a vida Bem vivida E uma risada Quem aprendeu Quem aprendeu Vamos Ser criança É bom demais Despreocupar Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito E uma risada Levar a vida Bem vivida E bem amada Levar a vida Bem vivida E bem amada Então gente Criançada De todas as idades Que estou vendo aqui Vocês lembram De uma brincadeira Que dizia Mais ou menos assim Vamos fazer Tudo que o mestre mandar Lembra disso? Então eu quero Convidar vocês Para a gente fazer Tudo que a música mandar Ou melhor Ou melhor Tudo que a música pedir Topa fazer? Então me ajuda aí assim Ser criança É bom demais Despreocupar Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito E uma risada Levar a vida Bem vivida E bem amada Levar a vida Bem vivida E bem amada Me ajuda aí Criançada Ser criança É bom demais Despreocupar Despreocupar Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito E a melhor risada Do Brasil Levar a vida Bem vivida Mais uma vez Mais uma vez Ser criança Ser criança Despreocupar 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 Com tudo que se faz Dar um pulo Um grito Um grito Um grito Um grito E a melhor risada Da pastoral Levar a vida Bem vivida E bem amada Levar a vida Bem vivida E bem amada Levar a vida Bem vivida E bem amada Ser criança Ser criança É bom Viva as crianças E para fechar Rubim Você me ajuda Essa é fácil É uma canção Que tem mais ou menos Uns 450 anos A minha mãe Que me ensinou Minha mãe não é tão velha Assim É porque vai Passando geração Em geração Doutor Jean Conheceu a minha mãe Hoje ela está No andar de cima Mas dentro do combinado Porque tem hora Que as mães Vão fora do combinado Mas no caso Da minha mãe Já estava Relativamente Dentro do combinado Então Essa canção Ela Chama-se Dona Mariana E eu quero aqui Aproveitar A Dona Mariana Para dizer que nós Estamos No mês Da consciência negra A Dona Mariana Era uma negra Que No decorrer da música Vocês vão Entender Por que que ela Era importante E por que que a gente Consegue Pegar aquelas coisas Que são tristes E com a brincadeira A gente vai desfazendo Do mal Né? Vai indo embora Então ela começa assim Você diz que sabe ler Mas não soube Soletrar Quero que você Me diga Quantos peixes Tem no mar Dona Mariana Oi Léo Léo Oi Dona Mariana Oi Dona Mariana Oi Dona Mariana Oi Dona Mariana Oi A brincadeira é o seguinte Lava roupa com sol Ali e vocês acendam Todo mundo pra lá Assim Um trouxão de roupa Assim Aí vocês fazem Um trouxão de roupa Bem grandão Assim Um bolinho de sabão Desse tamanhinho Assim E a tábua Desse tamanho A tábua Porque no tempo Que as lavadeiras Lavavam roupa no rio Elas levavam junto A trouxa de roupa Um pedacinho de sabão E a tábua Que depois passava O sabão na roupa Batia naquela tábua Pra tirar o sujo Eu costumo dizer Que era a época Que não existia As brastempos Era o braço E o tempo Vamos lá então Lava roupa com sol Ali Um trouxão de roupa Assim E um bolinho de sabão Assim E a tavinha Desse tamanho Tá bonito Lava, lava Lavadeira Lava roupa De seu senhor Oi dona Mariana Oi Léo, Léo, Léo Dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Há 85 anos atrás Meu pai namorava Com minha mãe Naquele tempo Não tinha os namoros De hoje em dia Porque hoje em dia Os meninos e as meninas Namoram Que é uma beleza Eu olho assim Eu olho assim Fico pensando assim Parece uns Passarinhozinhos Lá em cima Assim nos galhos Que não tiram o bico Um do outro Coisa mais linda do mundo Porque namorar Foi uma das coisas Que Deus fez Assim Das coisas que Deus fez É uma das melhores Namorar é bom demais É igual brincar Não é Rubinho Namorar é do mesmo jeito Talvez um pouquinho melhor Você brinca Mas naquele tempo Lá no Vale de Jequitinhonha O namoro era diferente Geralmente a menina Vinha lá assim Dos lados da cozinha O rapaz estava Naquela sala do meio Sala de visita E ela vinha E ela vinha pela frestazinha Assim da fechadura Da porta Dava aquele rabiscado De oi para ele Lá fora O pai que geralmente Estava por ali Prestando atenção Se descobrisse qualquer coisa Marcava o casamento Na hora Mas tinha as cantigas De roda Quem já brincou De roda Aqui na infância Pois é Naquele tempo Não eram só as crianças Que brincavam de roda Não é Rubinho Todo mundo ia para o terreiro Numa noite de lua cheia Todo mundo ia para o terreiro Brincar de roda Eram os mais velhos Os da meia idade Os mais novos E ali os rapazes As moças E na roda Era o momento ideal Para as moças E os rapazes Fazer aquela Aquela coisa assim De flertar Que hoje nós chamamos De flertar Um com o outro E foi numa dessas rodas Que a minha mãe Mais saída Do que meu pai Você sabe o que significa Ser saída As mulheres Hoje em dia Andam mais saída Mas naquele tempo Era raro ter uma mulher Saída Meu pai era mais acanhadinha Mas minha mãe Rubinho Você conheceu também A bichinha era danadinha Então Na roda Ali Cantando Ela jogou esse verso Para o meu pai Eu não falo De gente roxa Que meu amor É um roxinho Gente roxa É delicada Tem beleza E tem carinho E dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi E dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi E lava a roupa E dona Mariana Meu pai que não era bobo né Só tinha ele de roxinho na roda Perceberam que o negócio Estava bom Para o lado dele Percebeu tão bem Mas tão bem Doutor Jean Que depois fui eu E mais doze É naquele tempo lá em São Julião Não tinha esse negócio de luz para todos né No escurinho Ainda a luz era movida a azeite de mamona né Então Ia botando o azeite né Quando o azeite ia acabando Que ia mais ou menos a luz ia apagando Aí botava mais um pouquinho Isso até chegava por volta das oito horas né Porque na roça a gente dorme cedo né Ia dando aí por volta de oito horas Da noite A azeite ia acabando Deixava acabar Ficar no escurinho né E não sei se era por causa de Jean Lá em casa O mais branco sou eu né Você sabe disso Eu acho que é porque ela não tinha luz para todos Naquela época né Então ele sabendo Diz que Que ela estava jogando o verso Para ele Ele respondeu assim Se eu soubesse de certeza Que você era o meu amor Eu caia nos seus braços Que nem sereno na flor E dona Mariana Oi E dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi E lava a roupa com sol E lava a roupa com sol E a tavinha E a tavinha A tavinha deste tamanho assim Lava, lava, lavadeira Lava a roupa de seu senhor Oi dona Mariana Oi E dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Minha gente Pereira da Viola E Rubinho já vai embora O que nos dão para levar Levamos paena e saudade Outro dia pra vocês nós vamos cantar E dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi E dona Mariana Oi Pra fechar Lava a roupa com sol E a tavinha E a tavinha E a tavinha E a tavinha deste tamanho assim Lava, lava, lavadeira Lava a roupa de seu senhor Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Oi dona Mariana Oi Dona Mariana Oi Léo 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 Muito obrigado, Jean Obrigado a todos vocês Parabéns Pastoral da criança Parabéns pelos 35 anos E a gente agradece de todo coração por vocês existirem, né Rubinho do Vale? Com certeza Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra beira-mar Eu vou pra beira-mar Nunca vi machado, cego, fazer cavaco, avivar Nunca vi machado, cego, fazer cavaco, avivar Se a Maria mandou me chamar Pra eu cantar pras meninas de lá Eu cantei, batuquei, namorei Voltei pra cantar pras meninas de cá Se a Maria mandou me chamar Pra eu cantar pras meninas de lá Eu cantei, batuquei, namorei Voltei pra cantar pras meninas E os meninos da pastoral da criança Muito obrigado! Eu queria agradecer ao Rubinho e ao Pereira Nosso muito, muito obrigado, tá? Eu vou passar a fala agora pra nossa companheira Rosa Pra ela despedir de vocês Gente, essa é a homenagem que o doutor Jean preparou Para vocês, para nós, líderes, viu? Obrigado aí ao, esqueci o nome dos cantores Rubinho do Vale De Pereira do Viola Muito obrigado a vocês E vocês merecem essa homenagem, viu, gente? E preparou com o maior carinho Esse pessoal pra cantar e alegrar o nosso coração, viu? Obrigado a vocês Eu queria agradecer a cada uma Que esteve aqui hoje presente Mais uma vez O nosso muito obrigado Nossa gratidão Obrigado Por vocês alimentarem de todas as maneiras As nossas crianças que mais precisam Alimentar de fé Alimentar de esperança Alimentar de dignidade Ajudá-las a sair da linha da miséria Da desnutrição O nosso muito obrigado Que retornem em paz Para casa, para os seus lares A presidência manifesta a todos os agradecimentos Pela honrosa presença E cumprindo o objetivo da convocação Encerra a reunião E convoca os deputados e os deputados Para a especial de segunda-feira, dia 25, às 20h Destinada a comemorar o aniversário da independência do Líbano E a imigração libanesa em Minas Gerais O nosso muito obrigado Levanta-se a mão